De volta agora com reportagem inédita exclusiva do Cidade Alerta atualizando o caso envolvendo a morte do irmão do jogador Tyson lá do Internacional. Vocês lembram, foi destaque semana passada quando o Leandro Barcelos Freda foi encontrado sem vida em um condomínio localizado em Canas Vieiras, aqui no norte da ilha. A nossa equipe foi ouvir em primeira mão a delegada responsável pelo caso e o que ela falou você confere agora na reportagem da Gabriela Milanese. Uma semana após a morte de Leandro Barcelos Freda, a polícia segue a investigação para tentar entender o que realmente aconteceu no domingo, último dia 20. E o que levou o irmão do jogador Tyson do Internacional a invadir um apartamento em Canas Vieiras, região norte de Florianópolis. A nossa equipe conversou com algumas testemunhas e moradores aqui da região que preferem não gravar entrevista. Mas os relatos de quem estava aqui no domingo contam que Leandro vinha correndo do lado de lá desesperado e quando chegou aqui na frente desse condomínio pulou esse portão branco por onde saem os carros. Foi aí que ele foi correndo até o bloco D, onde tentou invadir alguns apartamentos até chegar na casa de uma senhora. A diretora da Polícia Civil na Grande Florianópolis conversou com exclusividade com a equipe do Cidade Alerta Santa Catarina e falou sobre o caso. A gente vai verificar a prova testemunhal, não só essas pessoas, mas outras serão ouvidas, moradores, a própria síndica, analisar as imagens, verificar o que a vítima fez naquele dia ou no dia anterior para que a gente possa entender o contexto e o motivo de ela ter adentrado nesse condomínio. Após entrar no apartamento desesperado, Leandro foi contido por três pessoas do condomínio. De acordo com a polícia, ele não agrediu a senhora que morava no local. E essa nem era sua intenção. Pelo que temos até então, não tinha uma vítima específica ou que ele estava querendo entrar em um apartamento específico. Ele estava de uma forma perturbada de que qualquer um que estivesse acessível, ele adentraria. E não há relato de que ele tenha agredido essa senhora. A investigação agora quer apurar se Leandro estava em surto psicótico ou sendo perseguido, o que corrobora com os relatos de algumas testemunhas à nossa equipe. Para entender a situação, a polícia civil requisitou exames complementares, como exame de sangue, por exemplo, já que o primeiro laudo cadavérico foi inconclusivo. A gente tem que, é importante verificar se ela estava sob efeito de droga ou de algum medicamento ou de álcool, enfim, para entender. E a causa mortes é que certamente vai também clarear juntamente com as outras provas para verificar efetivamente o que decorreu o óbito. O inquérito ainda tem três semanas para ser entregue e os familiares também devem ser ouvidos durante a investigação. As testemunhas estão sendo ouvidas, nós temos aí o prazo de 30 dias, né? Com essa análise probatória de todas as provas, sejam periciais, sejam testemunhais, as câmeras, nós esperamos que antes dos 30 dias consigamos, então, apresentar o resultado. Leandro era natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul e, segundo relatos, havia trocado de endereço três vezes nos últimos tempos em Santa Catarina. O último, de acordo com a polícia, foi na Lagoa da Conceição, fato que também deve ser averiguado. Antes da morte, a família era composta por 11 filhos de Rosângela Freda, situação que foi relembrada pelo irmão atleta em uma postagem na internet. Éramos 11, agora somos 10 e uma estrela a nos guiar lá de cima. Vai ser duro, mas a vida sempre foi assim, porque ela sabe que iria enfrentar com todas as forças. Tá difícil, mano, escreveu Tyson. E não é a primeira vez que a família passa por situações difíceis. Em 2018, a mãe, Rosângela Barcelos Freda, foi sequestrada na cidade de Pelotas. Na ocasião, quatro suspeitos foram presos e três carros roubados foram recuperados. Com o apoio da Polícia Civil e Brigada Militar, a mãe do atleta, que na época jogava pelo Shakhtar Donetsk, foi localizada horas depois. Rosângela estava amarrada dentro do porta-malas de um carro, no interior da cidade gaúcha. O caso agora...